E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica no iPhone bem interessante que é aqui no teclado como ativar a correção automática para que os seus textos sempre saiam com a correção aí e você não envie palavras erradas, palavras que estejam fora da ortografia então muito importante para quem não tem muita atenção deixa ativada essa opção aqui vem comigo, já dá o like, se inscreva e ativa as notificações para ativar aqui a correção automática do texto você vai em ajustes, geral, teclado e para concluir essa opção aqui de correção automática ativa aqui e quando você estiver escrevendo o texto ali se uma palavra que você escreveu estiver errada ele vai corrigir automaticamente, você vai ver na hora que estiver escrevendo beleza pessoal, muito boa essa opção aí para quem às vezes fica meio desatento para não enviar textos, palavras erradas aí ok? dá o like no vídeo, se inscreve, compartilha com outras pessoas se puderem, vou ficando por aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima